Por fim, tem uma agenda de tecnologia que é basicamente no social. Vamos olhar o que o Pix fez com as pessoas, o número de empresas pequenas que foram criadas por causa do Pix. Outro dia eu estava no restaurante, um garoto veio vender um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado, porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Então, é muito importante essa agenda nossa social. O Roberto Campos Neto, meu irmão querido, deixa eu só te falar, mudar a vida de um menino que vende bala na rua é botar o menino que vende bala na escola. Mudar a vida de um moleque que está na rua tendo que bater de restaurante em restaurante, pedindo para alguém comprar uma bala para ele ter o que comer. Mudar a vida dele é botar esse moleque na escola. É botar esse moleque em um lugar para morar. E o cara me fala, isso me deixou maluco. Maluco. Vou até respirar para não errar o tom. Porque, pensa bem, irmão. Quando a taxa de juros é 13,75%, isso faz, por exemplo, que a taxa do cartão de crédito seja 400%. Isso faz com que a taxa do crédito direto ao consumidor chegue a mais de 1.000%. Isso faz, por causa da taxa de juros que ele decide, isso faz com que a população pobre brasileira gaste tudo o que ela consegue ganhar trabalhando de 4 da manhã até meia-noite para pagar juros para a banca. Banco onde ele trabalhou décadas antes de ser presidente do Banco Central. Bancos onde todos os amigos deles trabalham. se enriquecem, se enriquecem com as horas intermináveis de trabalho dessas pessoas pobres que acabam tendo que morar na rua. Aí, quando alguém que trabalhou a vida inteira em banco, que se beneficiou a vida inteira desse juro alto, fazendo o dinheiro render sem ter que trabalhar, pega um real, irmão, e deposita ali para o menino que está vendendo uma bala, ele me diz que isso é a função social do banco. Lembram, se o Banco Central tivesse feito alguma coisa de bom nos últimos anos, não tinha que ficar repetindo pix, 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 pix o tempo inteiro. E já falei aqui uma vez, o pix foi feito, é uma coisa que ajuda a vida de todo mundo, facilita a vida de todo mundo, mas foi feito para proteger os bancos brasileiros das novas tecnologias que estavam surgindo e fazendo as pessoas tirarem o dinheiro dos bancos para deixar o dinheiro nos aplicativos. Era muito mais simples, tinha muito menos tarifa, os aplicativos tinham menos tarifas, eram muito mais fáceis, e você podia fazer um clique, seu dinheiro transferia de um para o outro. E estava indo para Facebook, para WhatsApp, para o AliExpress, para todos esses sistemas. Há 10 anos atrás, William e Vivian, eu estive numa conferência de tecnologia em Nova York, a maior do mundo, a empresa que mais, mais entrou com pedido de patente na área financeira, não foi o JP Morgan, não foi o Citibank, foi a Amazon. Foi a Amazon. Então, o grande medo é que essas empresas que facilitam a nossa vida tomem o lugar dos bancos. O Banco Central vendo isso, e o Banco Central no Brasil é o protetor, é o emissário, é o representante do sistema financeiro brasileiro, você me mostrou, eu adorei a pesquisa que você me mostrou hoje, que saiu no Intercept, você tem 11 vezes mais chances de virar presidente do Banco Central se você é um neoliberal. 11 vezes mais chances. Aí, o que acontece? O Banco Central vai lá e faz o Pix, para as pessoas não moverem o dinheiro delas dos bancos para os aplicativos. Facilitou a vida de todo mundo. Agora, o cara dizer que o Pix mostra que o Banco Central tem responsabilidade social porque ele comprou uma bala de um moleque que ainda está na rua, que ainda está tendo que pedir para o cara comprar um negócio para ele ter o que comer? Cara, isso é muito falta de noção, cara. É muito falta de noção do que que é ser responsável socialmente, do que que quer dizer responsabilidade social. É não ter ideia, irmão, que esse moleque está na rua exatamente porque a galera que tem muita grana nesse país fica ganhando ali esses juros monstruosos e esses juros têm que vir de algum lugar porque dinheiro não brota em árvore. riqueza não nasce quando enfim, você descibe uma nota de 20 reais ali e começa a nascer um monte de 20 reais. Não é assim. Então, a galera que está pobre essa galera, pô, trabalha, irmão. Trabalha pra caramba. Por que que não junta dinheiro? Porque o dinheiro vai parar e ir lá em cima. E por quê? Um dos motivos, um dos principais, é por causa das taxas de juros enormes que a gente tem e que acabam pesando nos impostos dessas pessoas mais pobres de uma maneira gigante também. Aí você suga tudo do moleque, suga, 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 suga. Aí tu dá um real, meu irmão, no Pix, responsabilidade social. Cara, vergonha alheia, das maiores que eu já senti. E o cara fala, eu até me emocionei quando fiz um Pix de um real. Quero saber se ele se emociona quando o dinheiro dele fica dobrando por causa da taxa de juros que ele decide. É, e ainda tinha conta em paraíso fiscal, irmão. Será que ele se emociona também? Se emocionava, que ele diz que não tem mais? Quando vinha o extrato dele e não tinha imposto nenhum que ele tinha que pagar que estava em paraíso fiscal? Ele ficava emocionado também? Isso era responsabilidade social também? Agora, dizer que o banco que estabelece uma taxa de juros a 13,75% é responsável social porque fez, na verdade fez não, porque essa tecnologia já existia, porque implementou uma tecnologia com o nosso dinheiro que no final das contas nos beneficia, mas protege os bancos também para não perder os clientes, que fez ele comprar uma bala de um moleque que está na rua e que mudou a vida do moleque, mudou a vida do moleque que está na rua ainda. vergonha alheia. Mas aí, sem querer fazer uma agressão pessoal também, que eu não gosto de entrar no negócio de parecer que eu, nunca sentei com ele para conversar, de repente, é um cara bacana, um bom amigo, um bom pai, e só tem uma visão econômica que é absolutamente fora da realidade do nosso país. Isso a gente já viu que tem, totalmente fora da realidade do nosso país. Agora, isso mostra, mostra como as pessoas, que sempre estiveram no poder econômico no Brasil, não têm a menor ideia do que é a pobreza, do que é a responsabilidade social e que acham que você mudar a vida de um menino de rua é conseguir viabilizar ele vender bala. Um cara que acha que mudar a vida de um menino de rua é viabilizar o comércio de goma de mascar dele, meu irmão, tem que aprender muito sobre o Brasil, tem que aprender muito sobre a responsabilidade social, tem que aprender muito sobre pobreza.